Lá é tudo no chão É o meu Olha lá, ele está subindo Olha lá Olha Imagina que abaixa a gasolina Não, não cai 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 Vamos dar um desenho pra mim Como? Tome, Otávio Filma, Otávio Olha, o que você tem aqui? Não, eu tenho olhão onde ele decolou Agora ele está vindo baixinho Olha lá Olha lá, Murilo Cai, 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 cai Cai, cai, cai Agora vai vir aqui em cima Aqui, ó Vem que vê Olha lá, ó Olha ali, ó Olha ali, Murilo A caminhoneta dele está ficando em cima Olha lá Ele não desce no meio de rua